PING PONG 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 PONG PING 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 PONG PONG PING PING PONG PING PONG PING PONG PING PONG PONG PING PING PONG 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 PONG PING PONG PONG PING PONG PING PONG PING PONG PONG PING PONG PING PONG PING PONG PING PONG PONG PING PONG PING PONG PING PONG PING PONG 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 PING PONG PONG PING PONG PING PONG PONG PING PONG 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 PING PONG 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 PING PONG 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 PING PONG 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 PING PONG 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 PING PONG 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 P São zhalvos Ti-ti-ti-rex É o fim Thi-ti-ti-tirex T-Rex! Lola fala muuuu! Muuuu! Vaca Lola, vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Vaca Lola, vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Lola fala muuuu! Muuuu! Agora cantando Lola e cauda bem baixinho Vaca Lola, vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Vaca Lola, vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Lola fala muuuu! Dessa vez bem alto! Vaca Lola, vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Vaca Lola, vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Lola fala muuuu! Muuuu! Agora pintando Lola Lola fala maiu muuuu! Agora bata os pés Vaca, vaca Tenho um cabeção e uma longa Vaca, vaca Tenho um cabeção e uma longa Lola, fala mu Lola, Lola, meu nome é Lola Tenho um cabeção e uma longa cauda Lola, Lola, meu nome é Lola Tenho um cabeção e uma longa cauda Vamos, todos digam mu Mu! Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge São os e salvos É o fim É o fim É o fim Macaquinho Bananananas Bananá-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná-laná- É o fim, bananananás! Elefante! 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 Flamingo! Bufalo! Zebra! 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 Girafa! 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 Leão rugi! Leão rugi! Leão rugi! Leão rugi! São-se salvos! São-se salvos! São-se salvos! São-se salvos! Zufa! Savana! 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 As-se salvos! São-se salvos! Spedalites! Pai Tubarão faxinou A vovó Tubarão foi pescar O vovó Tubarão chorou Tchuru tchuru tchum Indo pra casa Feliz, feliz Triste, triste Bravo, bravo Surpresa, surpresa Se você está feliz já pode rir Se você está triste vai chorar Se está bravo respire fundo Se está surpreso pode pular Puxa vida Fobre, fobre Assustado Envergonhado Se tem fome a barriga vai roncar Fome Se tem medo os olhos vai cobrir Se está envergonhado se disfarce Se está com sono pode bocejar Meu rabinho sumiu Alguém viu meu rabinho Rabinho de porquinho Alguém viu meu rabinho Que é todo enroladinho O do pavão pra embelezar Do cachorro pra cumprimentar Ah não, 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 não São o meu Tudo bem, vou procurar o meu rabinho mais uma vez Aham 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 Alguém viu meu rabinho Rabinho de porquinho Alguém viu meu rabinho Que é todo enroladinho O do hipopótamo pra se limpar O peixe usa pra nadar Ah não, 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 não São o meu Há dez peixes no fundo do mar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez Um peixe, dois peixes, três, quatro, cinco peixes Seis peixes, sete peixes, oito, nove, dez peixes Ah não Um tubarão, um tubarão, lá vem um bebê tubarão Vou fugir Vou fugir É melhor fugir Vai Dez peixes, nove peixes, oito, sete, seis peixes Cinco peixes, quatro peixes, três, dois, um peixe Não tem peixe, não tem peixe, não tem peixe no mar Tubarão, tubarão, só um bebê tubarão Só queria ser seu amigo Hum Oi gente, vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever Inscreva-se Procure por Pinkfong no Youtube Subi Subi